Já chegamos agora na estátua Padre Cício, aqui no Gila, Porto Jardim do Colégio E da saída da pista da BR-101, lá no antigo posto Dedé do Inhame Até aqui, deu 5 km e 200 m 5 km e 200 m A pista, pista não né, a estrada off-road é boa Quem já venceu a Chapada Diamantina e a Serra da Canastra Isso aqui é uma pista, isso aqui é uma pista viu pessoal, realmente E a vista daqui galera, é espetacular viu Olha, olha aqui ó Para o lado direito da estátua Lado direito da estátua viu pessoal É a estátua com seu braço direito Porque ela é virada para o povoado né Olha ela aí A gente tem essa vista aqui Ó Está aí o Padre Cícero Aqui a gente já tem Uma casinha feita Que o pessoal está vendendo ali lanche e água Essas coisas, olha aí ó Essa galera vende tudo aqui ó Já está sendo feita uma outra casinha ali Que também deve vender muitas lanche e água, essas coisas aí A máquina está aí Aqui tem uma banquinha E aqui tem a estátua né Junto a uma igrejinha Alô meu amigo Anderson Muito obrigado viu Foi o Anderson que me deu a dica que estava sendo trazido para cá Um Padre Cícero E ele me disse que a estátua tem 10 metros E o pé 3 metros Ou seja 13 metros né Então está aí ó Se eu estiver enganado viu Anderson Corrige aí lá nos comentários tá Então está aí ó E aqui É a visão do lado direito da estátua Tem uma casinha Tem Uma igrejinha De lado É a igrejinha mesmo As pessoas tem que Passar aqui de cabeça baixa Porque é baixinho E aqui começam a aparecer as promessas né O pessoal trazendo Já tem aqui Local de se colocar velas né Percebe que está meio queimado aí Então o local aqui Logo logo Gilson logo logo com fé em Deus Isso aqui vai estar Um local De se De se Visitar Né Já está hoje né Mas vai na frente vai Aqui a gente tem A igreja Ali É o local Vamos colocar né Vamos dizer daqui Eu nem sei mas Anderson Confira aí Me corrija aqui nos comentários Aqui é a casinha dos milagres Onde se coloca as imagens As promessas né Vamos dizer casinha das promessas E aqui é a igreja A igreja Onde já tem aqui um altar E Padre Cícero Pessoal Lindo viu Lindo Realmente quem Não conhece Venha conhecer O itinerário todo Vai estar Nesse vídeo Quem chegou até aqui Deve saber direitinho Como é que vai Chegar até aqui Está com Do Padre Cícero Aqui no povoado Gila Porto Real Do Colégio Aí ó A igreja E a estátua Do Padre Cícero E no lado esquerdo Da estátua No lado esquerdo Da estátua Vô pessoal Tem essa outra Visão aqui ó Visão Extraordinária Olha aí ó Visão Extraordinária E o pessoal Já vem aqui Eu encontrei Muita gente Não sei se dá Para ver Ali a estrada Estrada Que vai até a pista Voltando né É 5.4 km Até aqui Da BR-101 Partindo do Antigo posto Do Dedé Do Inhame E aqui É legal Está calçado A parte calçada Então realmente Muito bonito Aqui ó E as meninas Fazendo a festa Aí ó Olha que foto Olha lá Espetacular Viu Muito Bonito Muito bonito Se você ainda Não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para não perder Nenhum vídeo novo E Venha conhecer mesmo Venha ao vivo Conhecer A estátua De Padre Cícero Aqui No povoado Gila Em Porto Real Do Colégio Recém inaugurada Viu Recém inaugurada Tamo juntos Tchau 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 Tchau